Você segue ligado no canal do produtor e chegou a hora do sindicato na TV, nosso canal direto com as entidades que fazem parte do dia a dia dos produtores rurais. Aqui vamos fazer uma viagem de norte a sul do país mostrando o trabalho realizado pelos sindicatos. São duas mil e duzentas entidades que prestam serviços importantes para a comunidade nas áreas de saúde e qualificação profissional além de atuarem na defesa dos direitos de quem faz do campo a força do Brasil. E hoje vamos a região sul do país até o estado do Paraná. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade gaúcha. Isso mesmo, o nome é Cidade Gaúcha no Paraná que fica a pouco mais de quinhentos e sessenta quilômetros da capital Curitiba. Cidade Gaúcha tem onze mil habitantes por telefone ao vivo está com a agente o presidente do Sindicato Rural Durvan Ustefal. Bom dia Durvan. Bom dia, seu Marcelo. Tudo bem? Como é que está o tempo por aí? Tudo na santa paz, Marcelo. Aqui o nosso tempo está forte com sol, um veranico do mês de julho, fantástico. Isso é bom? Olha, depende como se utiliza a visão. É bom porque a geada nos prejudicou e se tivesse chovendo nós teríamos perdido essa massa seca para a alimentação do nosso rebanho. Sérgio Rural, quais são as principais cadeias produtivas, a principal produção aí na cidade e na região? Bom, a nossa região aqui, ela é praticamente na cana de açúcar, né? Que nós temos a usina aqui dentro do nosso município, que produz açúcar, álcool e energia elétrica, né? Com a capacidade esmagadora de dois milhões de toneladas ano. Essa é uma das indústrias fortes. Nós temos a bovinicultura de corte, que se refere a cria, recria e engorda, bovinicultura de leite, avicultura, mandiocultura, citricultura com 200 mil pés, integração, lavoura, pecuária e floresta. Olha só, seu Durval, trabalhando com sustentabilidade nessa integração tão importante e como, quais são as principais demandas aí dos produtores, então? As demandas dos produtores seria fazer bastante crédito rural, né? E nós precisamos do fortalecimento da área política que dê que dê liberdade para o produtor rural poder trabalhar. E quais, como o sindicato, então, tem atuado para ajudar os produtores? Olha, nós temos prestação de serviço aos nossos associados como Folha de Oriente Ações Trabalhistas, ITR, CCR, INCRA, ADA, Imposto de Renda. Nós temos proporcionados palestras, orientações ambientalistas, cursos do SENAR. Esse ano nós já estamos com 65 cursos com a capacidade de 800 alunos, orientações sobre documentação rural. Nós temos aqui implantado em nosso município e na nossa comarca o NICAM, que seria conciliações trabalhistas, nós temos proporcionado aos nossos produtores encontros técnicos, apoio a eventos técnicos rurais da região, em todo o estado do Paraná, apoio em movimento em defesa do produtor rural e incentivo aos produtores quanto ao melhoramento genético, novas raças, desenvolvimento dos animais, cruzamento industrial e o que é o mais forte hoje dentro da nossa pecuária. Ok, muito obrigado ao presidente do Sindicato Rural de Cidade Gaúcha, no Paraná, Dorvan Estefo, muito obrigado pelas informações. Eu lhe agradeço também a oportunidade de divulgar o nosso município aqui, que dia 25 do sete agora vai completar seus 54 anos de emancipação. Ok, parabéns aos produtores rurais, então, de Cidade Gaúcha, no Paraná. E depois do intervalo, vamos falar sobre o programa de desenvolvimento de novas lideranças rurais em Minas Gerais. Eu volto já.